Vou botar, 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 vou botar pra machucar Se topo certo tá sangrado, duvido que eu vou parar, eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Bota, 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 bota as ariguana Checa, bota, 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 bota Oito, bota, 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 bota Bota, 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 bota as ariguana Checa, bota, 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 bota Oito, bota, 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 bota Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Machuca, 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 machuca Machuca, machuca Me saca peruca se é filho da puta Machuca, machuca Me saca peruca se é filho da puta Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Vou botar pra machucar Se top o cê tá sangrando duvido que eu vou parar Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Bota, 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 bota os ariguana Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Machuca, 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 machuca Me toca peruca, sim, filho da puta Machuca, 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 machuca Me toca peruca, sim, filho da puta Me toca peruca, sim, filho da puta Tática Tática